Eu sou Chris Gardner. Eu conheci o meu pai quando eu tinha 28 anos de idade. E eu já tinha me decidido ainda quando criança que quando eu tivesse meus filhos, eles iriam saber quem o pai deles era. Temos um imposto atrasado pra pagar. O que você pretende fazer? Olha, vamos fazer o seguinte. Eu tô indo pra casa agora, tá? Tudo bem com o Christopher? Tô indo embora. Eu vou desligar o telefone e vou embora. Espera, espera ali. Escuta, olha, é todo o dinheiro que eu tenho e vocês não podem confiscar o meu dinheiro, então eu... Não. Isso aconteceu no dia 25 de setembro. Eu me lembro daquele dia porque foi naquele dia que eu descobri que o saldo da minha conta bancária era de apenas 21 dólares e 33 centavos. Eu estava falido. Acabou! Notação esgotada. Não tem mais quartos. Não tem mais, infelizmente, pessoal. Vai, pra onde nós vamos? Eu não sei. Nós temos que encontrar um lugar seguro. Que lugar? Nós precisamos de uma caverna. Uma caverna? Se você tem um sonho, tem que correr atrás dele. As pessoas não conseguem vencer e dizem que você também não vai vencer. Se você quer uma coisa, corre atrás. E amanhã será o seu primeiro dia. Se quiser trabalhar aqui como corretor... Sim, senhor. Pode. Ficamos muito felizes. Então, bem-vindo. Essa parte da minha vida, essa pequena parte, chama-se felicidade. Sim. Então, bem-vindo. Sim. Legenda Adriana Zanotto